Olá gente, meu nome é Elisama, juntamente com a Pâmela, que já apareceu em alguns vídeos anteriores. Estamos produzindo vídeos que falam sobre a oportunidade para brasileiros que querem estudar no exterior. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a oportunidade de alunos que estudam na Universidade de Pernambuco que querem fazer intercâmbio na Argentina. E para isso, a gente vai conhecer um pouquinho do programa de intercâmbio acadêmico latino-americano, que é o Pilar. O Pilar promove o intercâmbio de alunos de graduação e pós-graduação de forma a enriquecer a sua formação acadêmica e profissional, permitindo que o aluno tenha uma vivência internacional na sua formação universitária. Ele busca promover a internacionalização de ensinos superiores e, consequentemente, o fortalecimento dos laços da cooperação acadêmica latino-americana. E dentro dessa cooperação acadêmica, a Argentina, ela é representada pelo Conselho Nacional da Argentina. Para os requisitos dos participantes que querem participar desse programa, ele precisa estar regulamente matriculado no curso de graduação, mestrado ou doutorado da Universidade de Pernambuco e ter cursado pelo menos 40% da carga horária total do curso. É importante dizer também que esse aluno, ele precisa... É importante falar que ele não deixa para fazer o intercâmbio já no final da graduação, porque algumas graduações têm alguns pré-requisitos no final da graduação. Por exemplo, o estudante de medicina, ele precisa exercer o internato ao final da graduação. Então, para esse estudante, vai ficar um pouco complicado dele estar tendo que sair daqui para fazer o intercâmbio. Então, vai ser inviável para ele. Então, é importante você deixar para fazer o intercâmbio antes de chegar no final da graduação. Mas, se caso ocorrer de você querer, não, eu quero optar para deixar o meu intercâmbio para o final da graduação. Então, esteja ciente que você não pode concluir a faculdade estando na universidade onde você está fazendo o intercâmbio. Você precisa concluir a faculdade aqui, na Universidade de Pernambuco. Então, você vai precisar retornar para cá, exercer aí, no caso, passar mais um período, fazer, no caso, o último período para poder concluir aqui, na universidade. Voltando também aos requisitos, você não pode ter reprovado e não ter recuperado aquela cadeira também. Para o processo de inscrição, o candidato vai ter que entrar em contato com a diretoria das relações internacionais da UPE e preencher o formulário eletrônico. Para isso, é importante também dizer que esse candidato vai ter que ter uma conta no Google. E se ele não tiver a conta no Google, no caso, é preferencialmente que ele use a conta institucional, que ele ganha quando ele se torna um dissente da UPE. Então, é importante que ele use essa conta institucional. E se ele não tiver, ele use a conta do Google. Então, no caso, procurar fazer isso. E para a realização da inscrição, o candidato deve percorrer os seguintes passos. Após ele realizar, no caso, o preenchimento do formulário, ele vai ter que entrar na plataforma Pilar e ver quais são as disciplinas disponíveis para a instituição que você está querendo concorrer. É importante frisar também que, antes de você fazer o preenchimento dessas disciplinas, você precisa procurar o coordenador de curso para que ele possa lhe orientar melhor. Por quê? De acordo com a disciplina que você escolher, você pode acabar tirando ela da sua emenda do seu curso. Então, por isso é importante procurar o seu orientador. Porque ele vai dizer, olha, você pode fazer essa disciplina aqui, porque essa disciplina, ela vai, ela está de acordo com a nossa emenda daqui da faculdade. Então, quando você voltar do seu intercâmbio, você vai poder retirar ela da sua emenda. E, no caso, colocando no lugar a que você cursou lá durante o seu intercâmbio. E, por isso que é importante você conversar, porque ele vai também lhe orientar com a outra faculdade que você vai escolher. Porque nem todas as faculdades que estão disponíveis na plataforma Pilar vai ser a ideal para o seu curso. Então, é importante ter essa conversa com o seu orientador, porque ele vai te orientar melhor. Então, após isso, você vai, novamente, entrar, preencher o formulário para solicitação dos documentos. No caso, junto à faculdade. No caso, junto à UPE. E, para esses documentos que você vai precisar, é o histórico escolar, a emenda do curso, né? E também vai necessitar que você baixe e preencha o formulário Pilar. E esse formulário, ele deve ser preenchido digitado. Não pode ser manualmente, porque é um dos pré-requisitos, no caso do edital. Também deve conter uma carta de intenção. E essa carta de intenção deve estar escrita na língua de origem do país. Ou seja, da Argentina, deve ser escrita em espanhol. Caso haja também alguma limitação em relação às disciplinas que você escolheu, no caso, durante o processo seletivo, né? O candidato, ele vai ser indicado pela universidade. E a Universidade de Pernambuco, ela vai indicar de acordo com o melhor rendimento acadêmico, como também a maioridade daquele aluno. Em relação para isso, depois desse trâmite, né? Fazendo também, chamando atenção também para vocês, que é importante que você procure o seu coordenador de curso, para que o mesmo, ele possa também elaborar uma carta ciência de que você está participando do processo de mobilidade internacional. E na carta, onde ele vai escrever, ele precisa também dizer que está ciente de que o período de mobilidade, que você está participando do processo de mobilidade internacional, como também está ciente da faculdade em que você está participante, sendo participante do processo de seleção. Ao final, né? Desse trâmite todo, a Universidade de Pernambuco, ela vai fazer as traduções dos seus documentos para, dessa forma, facilitar o seu processo de inscrição junto à universidade em que você vai estar realizando o seu intercâmbio. Ao final da solicitação, né? Lembra que você solicitou os documentos, né? Esses documentos, eles vão ser traduzidos e entregues a você pela Universidade de Pernambuco e o estudante vai receber esses documentos traduzidos na sua língua de origem. Ou seja, se você vai para um país, vai para a Argentina, então vai estar traduzido em espanhol. E também que algumas instituições solicitam que a UPE, ela faça a indicação do estudante. Então, nem sempre você vai conseguir entrar na faculdade apenas pela sua inscrição. A UPE, ela vai ter que indicar o estudante. Mas isso é por mera formalidade, né? Então, a UPE, ela vai indicar o estudante, vai ver sua nota, né? De acordo com o seu currículo acadêmico. E de acordo também com a indicação do coordenador de curso, você vai conseguir ser indicado. Por isso que é importante, né? Você conhecer como funciona o processo de funcionamento da sua instituição. Porque isso muda de instituição para instituição. Por exemplo, na Argentina tem quatro unidades, tem quatro universidades da Argentina vinculadas à Universidade de Pernambuco, que tem convênios com a Universidade de Pernambuco. Uma delas que a gente vai citar, né? Para dar uma... Para dar uma... Para, no caso, para ajudar vocês melhor, para vocês entenderem como funciona esse trâmite, é a Universidade Tecnológica Nacional, UTN, da Argentina, que é uma das maiores universidades públicas de Buenos Aires. Na UTN, a universidade, ela abre o período de inscrição para estudantes estrangeiros no primeiro semestre, que vai de março a agosto. Então, também é importante que você esteja atento ao período de inscrição da universidade, porque pode acontecer de... Desse ano letivo ser diferente do nosso daqui do Brasil. Então, é importante você estar atento. Então, o primeiro semestre da UTN é de março a agosto. E o estudante que quer concorrer às disciplinas, né? No caso, ao intercâmbio nessa universidade, ele pode estar se inscrevendo até meados de novembro. E para o segundo semestre, de agosto a dezembro, ele vai ter a sua inscrição enviada até meados de maio, tipo, final de maio. Então, você tem que ficar atento, realmente, à inscrição da faculdade, que todo ano, todo semestre, ela vai abrir. Então, é importante que você entre no site da faculdade e veja qual é o processo seletivo. A partir disso, né? A UTN, que é a base que a gente está... Que estamos nos baseando para a produção desse vídeo, ela vai enviar... Vai solicitar que o aluno envie as documentações solicitadas por e-mail. Então, ela solicita que você envie o seguro-saúde, né? No caso desse envio, você já tem recebido uma carta aceite. Aí, você pode me perguntar o que é uma carta aceite. Essa carta de aceitação é dizendo que você foi aceito num programa de intercâmbio daquela instituição. E, a partir desse momento, você vai enviar os documentos necessários para estar exercendo a sua vivência naquele país de origem. E, nessa carta aceite, também vai estar inscrito que o participante, ele vai ter que arcar com todos os seus... Com todos os pagamentos. No caso, devido às propinas que serão utilizadas. Como a taxa de inscrição da universidade, o compromisso de arcar com o alojamento, a alimentação, a estadia, a mobilidade, tudo isso é o estudante que precisa ter, no caso, ciência de que ele mesmo vai ter que arcar com essa despesa. A universidade não vai arcar com nenhuma despesa em relação a isso. Então, depois de você receber essa carta aceite, você vai enviar a documentação solicitadas por e-mail que eles vão solicitar, que é o seguro-saúde, a cobertura internacional, que, no caso, vai ser em relação aos custos, como eu falei para vocês, que é os custos de alimentação, o custo de manutenção, o seguro médico, a viagem internacional, ida e volta. Tudo isso, o aluno vai precisar ter esse apoio financeiro suficiente para pagar tudo isso. No caso, ele mesmo, né? E é importante também dizer que a UTN, ela tem como requisitos em relação à língua espanhola, que o estudante tenha o mínimo necessário, que é o B1. Mas aí, vai de acordo com a instituição que você escolheu. Tem instituição que vai exigir um nível maior do espanhol, tem instituição que não. Então, vai de acordo com a instituição do país de origem. Por isso que é importante você entrar no site para que, dessa forma, você conheça como é que funciona o trâmite dentro daquela universidade. A partir disso, né? Quando você vai... Depois desse trâmite todinho, você realmente vai estar exercendo o intercâmbio propriamente dito. Ou seja, sair daqui do Brasil para ir para a Argentina. Então, você vai estar com a sua matrícula na universidade, né? Na Universidade de Pernambuco, vai ficar suspensa. E o que quer dizer suspensa? Ela vai entrar em categoria mobilidade. Ou seja, vai ter as suas cadeiras que você iria pagar naquele ano letivo vai estar trancada temporariamente. Porque o aluno vai estar pagando, né? Outras cadeiras em outra universidade. Então, como você não vai estar exercendo o seu período letivo aqui na Universidade de Pernambuco, a tua matrícula vai ser automaticamente trancada por um período. No caso, não trancada, né? Entrada na categoria mobilidade. Para vocês entenderem. Após a conclusão do período de mobilidade internacional, o estudante deverá retornar à universidade com o histórico das disciplinas cursadas no período vigente do intercâmbio. Para que, dessa forma, o seu histórico seja anexado ao seu currículo acadêmico. No caso, ao seu histórico acadêmico. E caso o estudante tenha pago algumas disciplinas que sejam iguais às abordadas durante a sua graduação na UPE, por isso que é importante você conversar com o seu orientador antes, ele vai poder fazer, a depender da emenda que a faculdade abordou com ele, ele vai poder fazer a dispensa dessa disciplina. Mas aí vai ser tudo acordado com o coordenador de curso. Ele vai pegar a emenda que você trouxe da universidade onde você fez o intercâmbio e vai analisar aquela emenda se é possível fazer a dispensa ou não aquela disciplina. Eu espero que vocês tenham entendido, gente. Essa é uma das oportunidades que o estudante pode ter em relação às oportunidades de intercâmbio internacional. E no próximo vídeo continuaremos falando sobre as oportunidades vinculadas ao intercâmbio no exterior. Tchau, tchau!